Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues recebeu nessa semana os materiais para as obras de reforma da escola. Após muitos pedidos e solicitações à Secretaria Estadual de Educação, o processo de contratação da reforma avançou e obteve êxito. Durante a obra, os alunos do prédio principal da escola foram realocados, parte no pavilhão da escola e outra parte no salão de uma igreja próximo à escola.